Depois do sucesso do vídeo sobre prosopagnosia e cumprindo o prometido em uma das lives do nosso mexidão de notícias, a gente vai dar início hoje a uma série de vídeos sobre neurodivergência. E sim, eu sei, faz 84 anos que a gente prometeu, mas antes, mais tarde do que depois... Antes, tarde do que mais, depois? Enfim. Bom, antes de falar sobre as neurodivergências, achamos importante dar um panorama geral sobre o termo e dar algumas definições úteis pra nossa discussão. E aí, no final, a gente conta como vocês vão ajudar a escolher qual vai ser o tema do próximo vídeo dessa série aqui. Então, vamos às definições importantes. Doenças têm uma causa conhecida e específica e conhece os sintomas, conhece o tratamento, né, quando tem, quando ele existe. Por exemplo, o sarampo é uma doença causada por um vírus da família paramixoviride, que causa febre alta, manchas na pele e o tratamento é pra aliviar os sintomas. Aliás, tem vacina contra sarampo no postinho, o ano todo, viu? Cheque aí na sua carteirinha se você tá com a sua vacina em dia. Síndrome significa um conjunto de sintomas ou características que levam a um estado clínico alterado. Por exemplo, síndrome metabólica descreve um conjunto de fatores de risco que se manifestam em uma pessoa e aumentam as chances de doenças cardíacas, derrame, diabetes. Podemos chamar as síndromes de combos. Só que, nesse caso, ao invés de refrigerante e batata frita com o seu hambúrguer, você tem alta concentração de açúcar no sangue, pressão alta, colesterol alto. E tudo isso contribuindo pra resistência à insulina e, em geral, uma coisa favorece o surgimento da outra e também dificulta o tratamento da outra. Transtornos tem causa multifatorial, ou seja, várias coisas podem levar a um aparecimento de um transtorno. Por exemplo, o transtorno por uso de substâncias, que antigamente era chamado de vício. Ele é causado pela interação de fatores biológicos, como herança genética, fatores psicológicos, como a existência de algum outro transtorno, e fatores sociais, como um ambiente desfavorável, sem acolhimento. Agora, com essas definições dadas, a gente pode falar sobre neurodiversidade. Esse termo foi criado pela socióloga Judy Singer, em 1998, ou seja, há apenas 23 anos, o que, em termos de desenvolvimento e propagação de ideias, é bem pouco tempo. E, na verdade, esse termo e a própria Judy ficaram um tempo de escanteio, até que um livro bastante famoso de um jornalista, o Steve Silberman, chamado de Neurotribes, de 2015, há apenas 7 anos. Esse conceito, então, ele foi retomado nesse livro. Homens ficando famosos com ideias originalmente elaboradas por mulheres. Nada novo sob o sol, não é mesmo? Depois disso, a própria Judy lançou um livro, o Neurodiversity, The Birth of an Idea, reproduzindo a tese em que ela inventou essa palavra. Na sua tese original, a autora dá esse nome especificamente ao autismo, que é atualmente englobado no DSM-5, que é a versão mais atual de um manual de diagnóstico de desordens mentais na categoria dos transtornos do espectro autista. Mas, na época, era considerado pela versão anterior do manual, o DSM-4, como uma categoria independente. E ela pensou nesse termo lendo o livro do Oliver Sex, aquele mesmo que tinha prosopagnosia e escreveu sobre o homem que confundiu a mulher com o chapéu. E aí ela pensou no termo comparando com o que ele descrevia com o que ela mesmo experienciava como uma possível autista. E eu digo possível porque ela nunca foi diagnosticada. Esse contexto histórico é importante pra gente entender que o termo neurodivergência nem tá aí no meio e não é um conceito médico ou advindo de muitas pesquisas, muito menos presente nos manuais utilizados pra classificação de doenças e ou transtornos. Ou seja, ele não se encaixa nessa divisão doença, síndrome, transtorno. É como se fosse um movimento à parte, mas um movimento social do que da área da saúde. E o que seria então neurodivergência? Ao contrário do neurotípico, que é todo aquele que tem o cérebro e suas funcionalidades de uma forma padrão e considerada certa ou normal, entre aspas, tá? O neurodivergente é aquele que tem um funcionamento neurológico diferente, mas que segundo o movimento faz parte da variabilidade humana e não deveria ser considerado como errado ou patológico. E segundo esse novo paradigma, as dificuldades enfrentadas por alguém autista, por exemplo, não são inerentes ao próprio autismo, mas sim ao fato de que todo o nosso ambiente físico e social foi criado e moldado pra atender somente aquelas pessoas dentro do padrão. É possível entender porque o movimento da neurodiversidade é entendido como o último movimento social criado, se somando a pautas antirracistas, pautas antilgbtfóbicas, antimachistas, antigordofóbicas e etc. que seguem essa mesma linha de pensamento. Podemos traçar alguns paralelos que são bons exemplos dessa lógica. Há um tempo, a atração por pessoas do mesmo gênero se chamava homossexualismo, tendo esse sufixo "-ismo", por ser entendido como uma doença, e hoje em dia já se sabe que essa é uma ideia ultrapassada e é uma ideia falsa. Entende-se, então, que todo o sofrimento de alguém LGBTQIAP+, vem do preconceito das pessoas ao redor, e não pelo fato da pessoa ser LGBTQIAP+. As pessoas que falam sobre gordofobia colocam que assim como existem pessoas magras, existem pessoas gordas, e a sociedade deveria se adaptar a isso, fabricando assentos maiores, em ônibus e aviões, por exemplo, em vez de exigir que todos sigam o mesmo padrão de tamanho de corpo. E diversidade é sobre isso. Não é melhor ou pior, é apenas diferente. E a gente precisa reconhecer e respeitar essas diferenças. Historicamente, a humanidade tende a excluir e dificultar a vida... E dificultar a vida daqueles que consideram diferentes de alguma forma, mesmo em coisas simples como ser canhoto ou destro. Ou você acha que o canhoto consegue usar qualquer faca ou qualquer tesoura? Eu sou canhota, eu tenho lugar de fala, tá bom? O autismo tem ganhado destaque no centro dos debates sobre neurodivergência, tanto pela luta do movimento, quanto da participação de pessoas influentes, como o apresentador Marcos Mion, que tem um filho autista, e também pela representação dessa condição pela mídia, na construção de alguns personagens fictícios, como o Sean, de The Good Doctor, e o Sam, de Atypical. As duas séries mostram pessoas autistas em diferentes contextos e contam sobre sua adaptação, a adaptação do ambiente em que vivem e a convivência das pessoas com uma pessoa com autismo. Apesar desse movimento ter surgido e ganhado força com discussões sobre autistas, essa discussão foi expandida e alguns autores passaram a compreender que existem outras condições que são entendidas pela área da saúde como transtornos e que se encaixam nesse mesmo panorama. Ou seja, outras formas diferentes de funcionamento e organização do cérebro também hoje são vistas dentro da neurodiversidade. Alguma delas são a prosopagnosia, como já foi aquele primeiro vídeo, mas também a bipolaridade, o TDAH, que é o transtorno no déficit de atenção e hiperatividade, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, os distúrbios de linguagem, distúrbios da coordenação e ou do desenvolvimento, a dislexia e também a síndrome de Tourette. O objetivo dessa série de vídeos que a gente pretende lançar aqui no canal é apresentar pra vocês quais são as características de cada uma dessas condições e eventualmente falar das causas e de como a vida das pessoas com essas condições pode ser melhor. Bom, agora que você já sabe o que é uma neurodivergência e alguns exemplos dela, conta aqui pra gente nos comentários qual dessas condições você acredita que deve ser a primeira a ser abordada no próximo vídeo dessa série. É isso por hoje, não se esquece de compartilhar esse vídeo, manda lá no zap pra galera saber o que é neurodivergência e também comenta aqui embaixo o que você quer ver. Beijo e tchau! O que foi? Você tá esperando algum erro aqui? Você acha que eu errei ao falar paramixobiride? Hã? Não errei, menino! Por um vírus da família paramixobiride... É isso, agora tchau, tchau, tchau!